E aí YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre o iPhone 5S e o iPhone 5. Os dois aparelhos foram formatados de fábrica e eu simplesmente ativei os dois iPhones. Aqui do lado direito eu vou ter o iPhone 5, que é um iPhone 5 branco e prata. Como vocês podem ver, ele só não está prata aqui na frente que eu estou usando uma película de privacidade. Então o iPhone preto é o 5. E esse do lado esquerdo também é o iPhone branco, só que ele é a cor dourada e é o iPhone 5S. Então nesse vídeo eu vou fazer alguns testes básicos e no final eu vou dar a minha opinião do que eu achei entre esses dois aparelhos. Fisicamente esses dois aparelhos são iguais. A única coisa que dá para ver que é diferente aqui é que esse do iPhone 5S é dourado, o peso é exatamente o mesmo e a principal diferença é aqui no flash. Vou dar um close aqui para vocês verem. Então aqui no iPhone 5 a gente tem esse flash, que é um flash único e somente de uma cor. E aqui no iPhone 5S em vez de ter um flash a gente tem dois flashes, que é um um pouco mais claro e um flash um pouco mais quente. E isso melhora um pouco a qualidade das fotos quando tiradas no escuro. E eu vou mostrar isso para vocês. E a outra diferença é no botão do home, que no iPhone 5 é simplesmente um botão do home como sempre foi. Já no iPhone 5S ele mudou um pouco o design, vocês podem ver que ele está prateado em volta, não tem nada de símbolo no meio. E esse é o conhecido Touch ID, que tem a capacidade de gravar a sua impressão digital. Então em vez de você colocar o código de desbloqueio, você pode simplesmente colocar o seu dedo, que eu vou mostrar mais para frente. Esses dois aparelhos são iPhones que tem capacidade de 32 GB de HD. E eu vou mostrar aqui quanto que cada um ocupou quando a gente formata o aparelho. Então dá para ver que o iPhone 5 tem 400 MB a mais de espaço livre em relação ao iPhone 5S. Então apesar dele ser 32 GB, você sabe que você só tem 27 GB, porque todo o resto dos 32 GB é ocupado pelo iOS. Agora eu vou testar qual desliga primeiro e qual liga primeiro. Então primeiro aqui eu vou desligar os dois. Foi praticamente ao mesmo tempo. E o iPhone 5S desligou um pouquinho antes. Não sei se deu para vocês perceberem. E agora eu vou tentar ligar os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Praticamente junto. E o iPhone... O iPhone 5S ligou antes. Já ligou o 5S e o 5 ainda está pensando. Então deu uma diferença de alguns segundos na hora de ligar. Agora eu vou fazer um pequeno teste de velocidade e vou abrir o Safari ao mesmo tempo. Dá para ver que o iPhone 5S abriu um pouquinho mais rápido. Vamos abrir mais uma página aqui. De novo o iPhone 5S. Agora eu vou fazer mais um teste. E mais uma vez o iPhone 5S ganhou por alguns milésimos de segundo. E eu vou fazer agora um último teste. E agora eu vou inverter o lado dos dois iPhones para não ter perigo de alguém falar que era o lado que era mais rápido. Eu vou abrir aqui a página do meu canal ao mesmo tempo. Vamos ver. E... Parece que o iPhone 5S venceu mais uma vez. E como último teste, eu vou abrir aqui um vídeo no YouTube. E por incrível que pareça, o iPhone 5S nessa parte venceu. Provavelmente alguma lerdeza da internet e do YouTube. Próximo teste, abrir o Apple Store. O iPhone 5S abriu bem mais rápido. Vou abrir aqui o tempo. E o iPhone 5S venceu um pouquinho mais rápido. E o iPhone 5S abriu um pouquinho mais rápido. E vamos abrir os mapas aqui ao mesmo tempo. E o iPhone 5S abriu um pouquinho mais rápido. O sinal está baixo aqui demais. Então acho que o iPhone 5 pegou o sinal antes e loadou antes. Mas é praticamente imperceptível a diferença. E agora eu vou começar a testar a câmera. E nesses dois vídeos, a diferença é que no iPhone 5S, em vez de gravar com 60 FPS, eu estou gravando a 120 FPS, que é aquela câmera lenta. Então vocês podem observar que quando tem um movimento muito rápido da imagem, o vídeo do iPhone 5S vai ficar um pouco melhor do que o vídeo do iPhone 5. O câmera lenta é um recurso que só tem no iPhone 5S. No iPhone 5 não tem. É legal, mas assim, não tem muita utilidade para o usuário comum. Eu, por exemplo, só usaria esse recurso se eu quisesse fazer uma filmagem e tivesse algum movimento muito rápido e quisesse que pegasse melhor. Somente para isso. E agora eu fiz essa imagem com os dois aparelhos ao mesmo tempo para vocês compararem a imagem de cada um. E qual vocês acham que a imagem está melhor? Do lado esquerdo ou do lado direito? E por incrível que pareça, eu achei do lado esquerdo melhor porque as cores parecem que estão mais vivas. E é do iPhone 5. O iPhone 5 tem a câmera e a imagem parece que as cores ficam mais vivas nele. Então, assim, na minha opinião, o iPhone 5 para filmagens assim durante o dia tem uma imagem melhor do que o iPhone 5S. Agora essa segunda filmagem eu fiz em lugares mais escuros que aqui dentro de casa. E nesse caso eu achei que o iPhone 5S ficou um pouco melhor que a imagem do lado esquerdo. vocês vão perceber essa diferença, principalmente quando eu vou filmar a parede no final, aquela parede alaranjada. Dá para ver que o iPhone 5S parece que por ter um processamento mais rápido o foco ficou melhor. Mas mais uma vez dá para ver a diferença das cores mais vivas no iPhone 5. E agora eu fiz uma comparação de fotos, onde aqui dá para perceber que no iPhone 5 a imagem fica com cores mais vivas. Tirei foto aqui com bastante luminosidade. Essa foto é com uma luminosidade média. E tem a última foto que nessa sim eu achei que deu bastante diferença entre o iPhone 5 e o 5S, que é a foto no escuro. Para fazer essa foto, eu fechei dentro do armário, estava totalmente escuro e tirei. Com o iPhone 5S eu tirei uma foto e a foto já ficou boa e com foco. No iPhone 5 eu até tentei tirar várias, então dá para perceber que realmente para talvez fotos à noite ou na balada, em restaurantes, o iPhone 5S tem uma foto bem superior. devido àquele flash duplo lá que eu mostrei no começo. Aqui eu vou mostrar rapidamente a única diferença que tem no 5S, é que a gente tem aquela opção que é a câmera lenta. Quando a gente deixa aqui que ele filma naquela câmera lenta e filma em 120 fps. Agora eu quero só falar de uma curiosidade, que tanto o iPhone 5S quanto o iPhone 5 tem a capacidade de tirar fotos enquanto no meio da sua filmagem. Isso não é possível no iPhone 4S. E é só vocês clicarem no meio da filmagem, naquele botãozinho branco, igual eu mostrei. E agora eu vou mostrar a maior inovação que aconteceu no iPhone 5S, que é o Touch ID. Se você entrar nos ajustes, vir aqui em geral e bloqueio por código, já vai ter até escrito Touch ID e bloqueio por código. Se a gente ativar aqui, a gente ativa o bloqueio por código. Falta mais um. E eu vou configurar agora o Touch ID. Então, para a gente adicionar a digital, você clica ali em Touch ID, adicionar a impressão digital. Então, eu vou cadastrar primeiro aqui o dedo indicador. Então, é só você vir e colocar o dedo. E a gente tem que deixar e segurar até essas linhas se completarem. Então, eu coloco, completou, tiro. Completou, tiro. E é bom até a gente ir observando. Falta ainda um meinho. Então, eu vou tentar carcar mais o meio do dedo até ele completar. Então, completou essa parte da porção central, agora tem a parte lateral. Então, isso é a mesma coisa. Coloca, completou a linha, você muda de posição o dedo. Coloca outra posição, tira. Mais uma vez. Até completar tudo. Falta só ali embaixo. Concluído. E o que acontece é que agora, quando eu bloqueio ele, se eu colocar o meu indicador, eu não preciso colocar, mas o código... Ah, é que eu preciso colocar. A primeira vez não conta. Ele estava pedindo o código. Mas eu posso colocar o meu dedo que ele já desbloqueia. O legal desse recurso é que dá para você cadastrar vários dedos. Eu recomendo você cadastrar os dedos que você mais usa. Os dois dedões e o indicador da mão direita, no meu caso. Então, eu vou cadastrar aqui mais um só para vocês verem. E é bom, né? Porque eu não vi um limite. Eu cadastrei, acho que, quatro dedos. Cadastrei os meus dois dedões, o meu indicador. E também cadastrei o indicador da minha namorada. Não sei se foi uma boa ideia, mas eu cadastrei. E o processo é exatamente o mesmo. E é só você cadastrar quantos dedos você quiser. Eu não vou mostrar aqui tudo, porque eu já mostrei como que é o cadastro. E o último recurso legal do Touch ID é que dá para você fazer compras e baixar aplicativos usando o Touch ID. Então, eu não preciso ficar colocando a minha senha. Basta eu colocar o meu dedo que ele já faz o download. Ou se eu estivesse comprando algum aplicativo, ele já faria a compra automaticamente. E agora, antes de terminar o vídeo, eu quero dar a minha opinião sobre o iPhone 5S. Será que vale a pena comprar o iPhone 5S? E minha opinião é não. Eu não acho que vale a pena ainda você comprar o iPhone 5S. Ah, mas por que você comprou o iPhone 5S, então? Eu comprei por dois motivos. O primeiro é porque eu faço os vídeos aqui, então, esse foi um dos motivos. E o segundo foi porque, na verdade, quem trouxe esse aparelho para mim foi um amigo meu que foi para os Estados Unidos. Então, lá ele consegue preços bem menores. E eu vendendo o meu iPhone 5, praticamente, é o preço do meu iPhone 5S. Então, vale a pena. Se eu fosse comprar o iPhone 5S aqui, eu particularmente não compraria. Porque eu deu para ver aqui no vídeo que o iPhone 5S é um pouquinho mais rápido que o iPhone 5. Mas eu vou fazer o próximo vídeo, que até está aparecendo aí à direita. Eu vou fazer uma comparação só entre os jogos mais pesados que tem. E vocês vão observar que o iPhone 5 roda perfeitamente. Não tem qualquer tipo de lag, atraso, nada. Então, eu acho que vale a pena, se você já tem o iPhone 5, eu não acho que vale a pena você fazer esse upgrade para o 5S. É muito mais negócio você guardar o dinheiro e esperar sair o iPhone 6, que vai sair lá em setembro. Aí sim, eu acho que vale a pena, porque vai ser um design diferente. Não sei quais vão ser as novidades, mas provavelmente vão ter. Touch ID é legal? É legal. Eu achei que facilita assim a vida. Câmera lenta é legal? É legal, mas para mim não é tão útil assim. Então, eu ainda assim ficaria com o iPhone 5, como eu já disse. Então, se vocês gostaram aí dessa minha bomba de fumaça, cliquem ali em gostei. Se quiser assistir meu vídeo com a comparação dos jogos no iPhone 5S e o iPhone 5, é só você clicar aí no vídeo que está aparecendo. E já vou avisando, vocês vão ver que não tem diferença nenhuma, pelo menos para os jogos que existem hoje. Mas, caso você queira conferir, é só você clicar no vídeo aí. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque toda semana sai um vídeo novo sobre iPad, iPod, iPhone e produtos da Apple. Se ficou com alguma dúvida, pode me perguntar, porque eu sempre respondo. Eu demoro em torno de uns dois dias se eu estou ocupado, mas eu sempre respondo. Curta também minha página do Facebook e pode perguntar por lá também, porque eu respondo, igual nos e-mails, igual aqui nos vídeos. Se quiser assistir meus vídeos, se você não viu ainda os melhores tweaks 2, é só clicar ali no vídeo abaixo. E se quiser assistir todos os meus outros vídeos, é só clicar ali no balão verde. Então é isso, ótima semana para vocês, grande abraço, até mais.